Oi galera, meu nome é Diogo, de jonesobizar.com, eu vou falar um pouquinho aí da Traxxas, quem gosta de modelismo, isso aqui é um carrinho, que eu desmonto vendo as peças no site, tá vendo? Termissão, receptor, os choques, que são os, não esqueci o nome, pra prender a bolha, as torres, o para-choque, o tanque, aqui só a parte da suspensão, os braços da suspensão, o eixo, tá vendo? Fio do EZ Start, já brinquei muito, então eu sei, mais ou menos o que eu tô falando, já brinquei muito no Brasil, então isso aqui galera, isso aqui, geralmente eu coloco as vezes pra vender no Ebay, mas eu uso muito no meu site pra vender, o carrinho, tá vendo? Isso aqui é onde prende o motor, o 3.3 da Traxxas, os dentes, o motor, tá vendo? Eu tenho aqui também, ó, pra te mostrar o carrinho inteiro, pra vocês terem uma ideia, tá vendo? É de mão todo, vendo as peças no site, vocês podem verificar lá no site, tem todas as peças, só comprar no site, eu uso, geralmente a galera compra frete via DHL, que é bem barato, então pra quem quiser comprar, tem mais uma parte aqui também, essa aqui é a bolha, a bolha azul, pra Traxxas, tá vendo? Tem mais outro carrinho aqui que eu vou desmontar também pra vender as peças, tá vendo? O carrinho é novo galera, deixa eu mostrar a caixa aqui pra vocês, carrinho é novo, eu compro a caixa, desmonto, dá um trabalho, mas vale a pena, o lucro não é tão grande, demais, mas vale a pena, porque, toda vez que eu vendo, eu vendo sempre, tá vendo? Tem as peças de reposição também, filtro, manual da Revo, uma roda, a bateria do EZ Start, tá vendo? Então essa parte aqui, tem mais roda ali embaixo, desse outro carrinho, motor eu já vendi, motor é a primeira coisa que vende, né? Então o motor também já foi aqui, não tem mais motor nesse. Se vocês tiverem dúvida, eu vou deixar o link aí no site aí, eu sei que no Brasil as peças são bem caras, então se vocês quiserem comprar no meu site, é bem mais barato, você vai gastar muito menos, se quiser vender no mercado livre, meus compradores vendem no mercado livre, então, vocês podem também comprar da Rob King, servos, receptores, servos, receptores, baterias, da Turnage, bateria Life, as baterias que encaixam aqui dentro, aqui também, as baterias da Rob King, vou mostrar pra vocês também, os carregadores também, o que mais da Rob King que eles têm? Isso aqui, ó, isso aqui é da Rob King, de um cliente também, tá vendo? O cliente mandou pro meu endereço, vocês podem comprar no meu site, vocês podem comprar no EVEI, juntar tudo no meu endereço, tá vendo o meu endereço em cima, 4730-136, esse aqui é um cliente, ele comprou o carregador, ele trabalha no mercado livre também, carregador IMAX, tá vendo? Tem quatro carregadores aqui dentro, ele junta com outras coisas, ele junta com as peças do meu site, isso aqui dele tá guardado aqui no meu escritório, ele junta com as peças do meu site, aí então a gente manda tudo num pacote só, pra ele ter que pagar vários fretes, entendeu? Isso aqui são os servos, tá vendo? Tudo da Rob King, aqui tem um aqui, o servo da Rob King, tá vendo? Isso aqui deve ser o servo da direção, da revo, dos carros que tem, tem que ter o servo mais pesado aí pra puxar, pra virar as rodas, ou é da direção ou servo do motor, o servo do motor é um servo mais fraco, isso aqui deve ser um servo mais forte, tá vendo? Ele compra vários servos, e compra as baterias também, bateria live, pra vender as baterias, vale a pena você juntar tudo, e mandar tudo num pacote só, entendeu? Assim você vai economizar nos fretes, vai levar uma taxa só da receita, a taxa dele geralmente é de 300 reais, uma caixa de 30 libras, uma caixa bem grande, pesada, uma caixa bem grande, pesada, se vocês quiserem comprar, é só buscar no meu site, como Traxas, vai vir de tudo, revo, jato, temax, emax, então, qualquer dúvida, eu vou deixar meu e-mail, aí embaixo no YouTube, jonesbazar.gmail.com, tá bom? E o meu site é o jonesbazar.com, tá? Já tô 5 anos no mercado já, reenvio e venda online, se tiver dúvida do que é reenvio, entra em contato comigo, eu te ensino como é que você pode economizar, tá? Eu te ensino como é que você pode gastar menos, de cima dos caminhos também, de onde comprar, tá bom? Ou se não é obrigado só comprar no meu site, você pode comprar no e-bay, tá bom? E se tiver dúvida, Diogo Azevedo, meu Facebook, jonesbazar.gmail.com e jonesbazar.com, tá bom? O link aí, todos os detalhes estão embaixo aí, eu vou deixar também, todas as informações também, de onde comprar, tá bom, galera? Falou de galera, meu nome é Diogo Azevedo, tá? Eu sou aqui da Jones Bazar, aqui nos Estados Unidos, um abraço.